Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e estaremos dando continuidade aos vídeos da nossa disciplina de teoria e metodologia do ensino da língua portuguesa. E neste vídeo nós iremos tratar de algumas práticas pedagógicas voltadas à questão da oralidade e leitura escrita na etapa da educação infantil. Então nós entendemos a criança como um ser social, dialógica e ser de direitos. Então, portanto, a criança é participativa de todas as ações planejadas pelo docente na educação infantil. O que é muito diferente de uma charge de tonute que vocês poderão ver aqui no segundo slide? Onde está, onde estão, melhor dizendo, crianças penduradas num cabide? Então, essa concepção de criança é uma concepção que não cabe nas nossas propostas. Expressar-se é um dos direitos das crianças e está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Assim como também os direitos de conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se. Também na etapa da educação infantil nós temos os campos de experiência como um arranjo curricular para as crianças, desde os bebês até as crianças de 5 anos e 11 meses. Em especial o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Em relação a esse campo de experiência, nós podemos tratar de práticas pedagógicas voltadas a experiências que promovam a linguagem oral por meio de cantigas de roda, palavras cantadas, músicas diversas. Também o enfoque na contação de histórias, o que nos auxilia na formação para o leitor. também podemos criar momentos em que a função social da escrita possa estar situada nas nossas práticas pedagógicas, como criar uma lista de materiais com as crianças, um bilhete, um texto coletivo, onde o professor ou a professora será o escriba, incentivando as crianças a participarem, a contarem coisas para que se possa registrar e assim podemos mostrar a elas a função social da escrita. Nesse slide, vocês poderão visualizar uma imagem das crianças em uma roda de conversa, que é um recurso bastante rico para explorar a livre expressão das crianças, a brincadeira e o diálogo também com a professora e os demais colegas de turma. Na roda de conversa também podem ser explorados materiais voltados aos aspectos da oralidade, leitura e escrita e também promover a interação e a socialização das crianças. A autora Debos nos coloca sobre a contação de histórias e nós iremos então colocar para vocês alguns recursos, algumas possibilidades para que nós incrementemos um pouco as nossas práticas pedagógicas voltadas à contação de histórias, como os contos desenhados, no qual o professor conta a história e vai desenhando no quadro as imagens que a representam. Também contos que as caixas contam, onde o professor aos poucos vai retirando figuras, objetos e criando uma história coletiva. também formas animadas com bonecos ou fantoches que assumem a contação de história, bem como o professor pode se utilizar da caracterização, no qual ele cria um personagem, fantasia-se desse personagem, assume uma nova identidade e alegra as crianças, promove muitas possibilidades a partir da imaginação, da criatividade e da participação de todos. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e nos encontramos nas atividades da nossa disciplina. Tchau! 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 Tchau!